Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples! Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito! Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do Yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos, vamos explorar os caminhos do Yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Se você fizer algo absolutamente, você verá, isso irá lhe trazer uma dor insuportável quando causar esse tipo de dor, isso irá curar você. Quando esse pedaço de vida estiver vivo em sua expressão mais profunda, é quando você descobre que está tudo bem. Namaskaram Sadhguru, como podemos superar a possessividade em um relacionamento? Não tente superar a possessividade. Basta possuir algo completamente e você verá. Quando conhecer a dor de tentar possuir algo, quando conhecer a dor disso, a dor irá curá-lo da possessividade. Tentar superar a possessividade não vai funcionar? Por que você já tentou, não é? Obviamente, você tentou, você falhou e é por isso que está me perguntando. Possua absolutamente, seja seu marido, seu filho ou seu... Até mesmo sua casa ou seu cachorro, tente arduamente possuí-los por completo e você verá que isso lhe trará uma dor insuportável. Quando causar esse tipo de dor, isso irá curar você? Então, por que é que você quer possuir? Sabe? Na Índia, ou em qualquer lugar do mundo, quando se diz alguém está possuído, você sabe o que isso significa? Aquele que está possuído é uma vítima, mas aquele que possui, você sabe quem ele é? Você é exatamente isso? Quando você tenta possuir, você se torna um demônio? Não, 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 eu amo muito. Mas, sim, com boas intenções, você se tornará um demônio. Esse é o problema da possessividade. Intenções muito boas. E como você sabe que o demônio não tem boas intenções em relação a você? Quem sabe? Como você sabe que Deus tem boas intenções em relação a você? Somente a propaganda diz isso. Mas você não tem certeza, não é? Sim. Se tudo é obra de Deus, tudo o que está acontecendo em sua vida, você realmente não sabe se ele tem boas intenções em relação a você ou se deixou de ter, não é? Você tem certeza? Você tem certeza? Você não sabe. E não sabe se o demônio tem mais intenções em relação a você? Você não sabe? Mas, aquele que é, aquele que possui, geralmente, é um demônio? Então, com boas intenções, quando nós dizemos que alguém é um demônio, nós não questionamos suas intenções, apenas estamos falando do resultado de suas ações, não é? Sim. Não estamos questionando sua intenção? Nós, um vento dos diabos. Talvez o vento esteja soprando com boas intenções, mas por estar devastando a sua casa, você o chama de diabo por conta do resultado, não é? Então, se o resultado que você está gerando é doloroso, você é o demônio? As suas intenções podem até ser boas, mas o resultado é doloroso para alguém que está à sua volta. Então, você é um demônio? Então, se você é capaz de possuir, você deve ser um demônio? E, essas vítimas, que são possuídas por alguma outra coisa, elas podem causar muitos problemas a todos à sua volta? Você já as viu? Então, se eu lhe disser não possua, você não vai parar mesmo? Porque isso é um problema enraizado muito profundamente. Isso não vai sumir por causa do conselho de alguém? Por favor, não possua ninguém. Não vai sumir. Você pode até mudar o seu objeto de posse disso para aquilo, mas o desejo ou a necessidade de possuir não some. você pode trocar o seu objeto de posse disso para aquilo? Porque você querer possuir algo vem essencialmente de uma certa sensação de experiência de vida não satisfeita, uma sensação de estar incompleto. Tudo o que você quer é ser pleno. Eu quero que você entenda. você não está tentando ser rico, não está tentando ser ambicioso, não está tentando ser possessivo. A resposta é a mesma para a ganância, a raiva, o ódio. Você não está tentando ser nada disso. Tudo o que está tentando fazer é encontrar de alguma forma contentamento. seja incluindo essa pessoa ou matando essa pessoa ou pegando o que ela tem ou pegando a própria pessoa. De alguma maneira, você quer contentamento para si porque você não consegue aguentar a incompletude de quem você é. tente bastante. Isso não vai levar você a lugar algum. Então, tudo o que estou dizendo é, tente tudo. Tente a ganância, tente a possessividade, tente o amor, tente a luxúria, tente o que quiser. Quando você perceber que isso não está levando você a lugar algum, você deve ser sensato o suficiente para mudar. Se algo não está funcionando e você continua fazendo a mesma coisa, então você é um idiota além da redenção, não é? Eu sou o não escute meu conselho, tente algo, se funcionar, siga esse caminho. Se não funcionar, deixe de bobagem e tente outra coisa, não é? E você verá que nenhuma dessas coisas vai funcionar, todas elas vão lhe dar a sensação de funcionar, mas vão desapontá-lo depois. Tente bastante e veja, não tente mais ou menos, tente completamente. Se você tentar completamente, dentro de 24 horas você saberá. Se tentar mais ou menos de um jeito meio morno, levará uma vida inteira para você perceber. Então, se tiver 24 qualidades, serão necessárias 24 vidas para se dar conta de que isso não funciona, isso não funciona, isso não funciona. Se tentar com vontade, dentro de 24 horas você saberá que não funciona. Seja qual for seu problema, vá até o fim, você verá dentro de 24 horas isso não é bom, isso nunca vai funcionar. Ficará 100% claro para você. Quando estiver claro para você, eu confiarei na sua inteligência. A única coisa em que eu confio é na inteligência. Porque a vida é inteligência. A árvore está florescendo, isso é uma certa inteligência? A própria terra sobre a qual você anda é inteligente? O ar que você respira é inteligente? Uma maneira de ver a vida é... A vida é apenas uma explosão de inteligência. O que você chama de criação e aqui se refere como o criador é a inteligência suprema, não é? E é apenas nisso que você deve confiar agora. E isso só vai funcionar se você for até o fim? Se você for assim, isso lhe dará uma sensação falsa de conforto e consolo. Você consegue continuar com essas coisas estúpidas pela vida inteira? Você sabe que não funciona, mas não é intenso o suficiente. Então, se entregue completamente em qualquer que seja a bobagem que esteja fazendo. Muito em breve, dentro de um dia, você descobrirá que não funciona. Não funciona. Quando você perceber que não funciona, eu acredito que você irá mudar. estou errado? Posso acreditar que você vai mudar? Algo não funciona e você tem certeza de que não funciona, você vai mudar. satisfação, completude, não vão acontecer obtendo isso ou aquilo. Isso acontecerá apenas quando este pedaço de vida estiver profundamente vivo. Quando você descobrir a própria fonte da criação neste aqui, apenas quando você tocar nisso, então verá que está tudo bem. Agora, você pode levar a vida como um jogo de futebol. Você está ativo enquanto estiver ativo. Quando você quiser desligar, você desliga. Então, nada é um problema. Música Música Música